A CIDADE NO BRASIL Ódio, revolta e traição Demórios me cercam Reperem minha alma, meu coração Meu coração Traição 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 Não suporto a dor da traição Sinto o gosto do sangue, a morte me roda Preciso tirar minha vida Ódio, revolta e traição Demórios me cercam Reperem minha alma, meu coração Meu coração Traição 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 Ódio, revolta e traição Demórios me cercam Reperem minha alma, meu coração Meu coração Meu coração Ódio, revolta e traição Demórios me cercam Reperem minha alma, meu coração Meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Amor Tag nos olhos, ódio, revolta e não a outra chance Tag nos olhos, ódio, revolta e não a outra chance Tag nos olhos, ódio, revolta e não a outra chance Pois a revolta vejo-se tonelizando Minha vida correu, surgiu de prata Que poderia ter se rompido Em mim é um vazio, preciso te ajudar Vem me salvar Vem o rosto do meu opositor Desamor Vem o rosto do meu opositor Desamor Sangue nos olhos, onde revolta não há outra chance Sangue nos olhos, onde revolta não há outra chance Sangue nos olhos, onde revolta não há outra chance Sangue nos olhos, onde revolta Sangue nos olhos, onde revolta Sangue nos olhos, onde revolta não há outra chance Sangue nos olhos, onde revolta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem me falhar Não haverá essa chance Querem me ver falhar Verem você cair Querem me ver falhar Não haverá essa chance Querem me ver falhar Verem você cair Falhar Verem você cair Querem me ver falhar Não haverá essa chance Querem me ver falhar Verem você cair Brincasão, verdades Quer viver falhar? Não haverá essa chance Quer viver falhar? Verem você cair Quer viver falhar? Não haverá essa chance Quer viver falhar? Verem você cair Brincasão, verdades Brincasão, verdades Brincasão, verdades Brincasão, verdades Música Você não vai suportar Eu vou te ver morrer Você não vai suportar Eu vou te ver morrer A força dos meus braços Eu vou te ver morrer Quebrando os teus ossos Eu vou te ver morrer Em causa Faz valer o amor demonstrado Faz valer o exepoidado Faz valer o sangue derramado Faz valer a veragem da senhora Velhos amigos sempre estarão prontos pra me ajudar Uma grande família e honra só te pensar Dignidade, respeito e honra Isso não vai faltar A minha causa Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou te ver morrer Isso você mulherá Faz o sangue valer Não deixe de vagalhar Sua passagem será marcada Ou ninguém vai lembrar O que está feito, está feito Isso ninguém vai mudar Faz valer o sangue valer Faz valer o exepoidado Faz valer o exepoidado Convinção 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 Põe meus olhos e você verá A corrigição que me leva a lutar Fazendo exato o que eu espero Estou me guardando mesmo que eu não veja E a corrigição não vou deixar Por um simples momento E a corrigição eu vou levar Até a morte Mesmo que ela esteja em contraste Direto com o resto do mundo A esperança não está encarnição Põe meus olhos e eu posso me apadrar o céu A esperança não está encarnição Põe meus olhos e eu posso me apadrar o céu Convicção 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 A esperança está proposta É ter que acreditar no céu Mesmo que meu corpo esteja Enquanto eu de diante estou misturado a transpôr Pou vição Povicção CONVINÇÃO O PECADO SEGUEM A MUTIDÃO ORGULH, MENTIRA E INVERSIDÃO CARCASA HUMANA SEIVA DO CORAÇÃO CARCASA HUMANA SEIVA DO CORAÇÃO Ossos secos ouçam 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 Orei a vida entrar novamente em vocês Abrirei suas sepulturas Limparei seus corações Darei a vocês o meu escrito Assim poderão viver Humildade, verdade e gratidão Humildade, verdade e gratidão Ossos secos ouçam 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 Nova convicção de estar bom Algo de impara de um coração puro Sinto-me fortalecido Pelo poder sobrenatural Meu espírito se regalteu Sinto a glória me soltar Me sinto livre sem brigações pra dor Envolvido estou nesse mistério Essa é a chave dos segredos Que há de dentro do meu peito Essa é a chave do segredo Que há de dentro do meu peito Fogo e glória Paixão, fogo e glória Paixão, fogo e glória Paixão, fogo e glória Paixão, fogo e glória Preciso de ver Quero o seu figueiro poder tocar Meu espírito se abraçou Preciso de ver Quero o seu figueiro poder tocar Meu espírito se abraçou Pogo e glória 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sem punição, sem punição Neste país de terceiro mundo Sonhos e ilusões vivem nas mentes humanas Pessoas que escolhem nos ideais Não sabem das maldades que está para estar Nos corações e mentes, nas apegações Encontros urbanos Sonhos e ilusões, portos não aflorestam Sem punição, sem punição Sonhos e ilusões, parto numa selva de pedra Sem punição, sem punição 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti